Olá, agora vamos mostrar como conectar o tablet ao computador com o intuito de transferência de dados. A conexão entre eles é realizada pelo cabo de dados mostrado no primeiro vídeo. Ao conectar o cabo, será exibido no tablet um aviso para ativação do armazenamento USB. Isso significa que, ao ativar essa opção, o tablet irá se comportar como uma espécie de pendrive para o computador. Ao ativar a opção de armazenamento USB do tablet, este será reconhecido como um pendrive para o computador. Dessa forma, será possível visualizar todos os diretórios e arquivos contidos no tablet. Como, por exemplo, na pasta download, temos ali diversos arquivos que foram baixados pelo navegador do tablet. Também é possível criar diretórios e inserir arquivos dentro deste diretório, ou mesmo criar novos arquivos. Por exemplo, vamos criar uma planilha. Ou seja, essa planilha está sendo armazenada dentro do tablet. Para a desconexão do tablet, da mesma forma que é realizada com um pendrive, basta clicar com o botão direito do mouse e ejetar o tablet. Após isso, basta realizar a desconexão do cabo que liga o tablet ao computador.